O terror dos modinhas Trajadão de Oakley, o bonde sacou das nota Trompamos cinco mina de sonata e o de meiota Fiz um convite que as bandida não resiste Vamos pra mansão, toma chandom, toma uísque Tudo no sigilo, ela já confirmou Vai encostar a mestiça, oiva molenada, as filhas do doutor Tudo no esquema, tudo organizado Liguei logo o ruivo, pode vir enrolando o cabo A festa começou e não tem hora pra acabar Que tensão do caralho, vendo as cinco ebola Deu duas da manhã, elas todas embraçadas Três horas da matina, dançando às cinco pelada Às quatro da manhã, ela ligou o JK Tranco a porta do quarto, aí não posso comentar Porque nós é o certo e tem proceder Com a porta fechada, foi tipo cine privir Mas essa é a fita, essa é a parada De atacar, trajado de Yucle, na beira zerada Trajado de Yucle e o bonde sacou das notas Trompamos cinco mina de sonata e o de meiota Fiz um convite, que as bandida não resiste Vamos pra mansão, toma chandon, toma whisky Tudo no sigilo, ela já confirmou Vai encostar a mestiça, oiva molenada, as filhas do doutor Tudo no esquema, tudo organizado Liguei logo o ruivo, pode vir enrolando o cabo A festa começou e não tem hora pra acabar Que tensão do caralho, vendo as cinco ebola Deu duas da manhã, elas todas embrazadas Três horas da matina, dançando às cinco pelada Às quatro da manhã, ela ligou o JK Tranco a porta do quarto, aí não posso comentar Porque nós é o certo e tem proceder Com a porta fechada, foi tipo cine privi Mas essa é a fita, essa é a parada Atacar trajado de Yucle na veira zerada DJ Ruivo El Fenomeno, o terror dos modinhas Atacar trajado de Yucle e o bonde, sacou das nota Trompamos cinco mina de sonata e o de meiota Fiz um convite, que as bandida não resiste Vamos pra mansão, toma chandon, toma whisky Tudo no sigilo...